Fala aí galera, beleza? Tô aí de volta, sou o Descapino, diretor e produtor da PinalTV. Vamos continuar aí hoje, segundo dia, daí o Pix, vamos cobrir o evento. E hoje aí eu não me sozinho, vim com o Daniel, vim com o Vitor e também com o Jamil. Peraí que eu vou mostrar o Jamil pra vocês. E é isso aí, a gente vai cobrir o Pix e é o seguinte, a gente só tá com duas credencials, o Vitor tá sem credencial, a gente vai tentar fazer esse tema pra entrar aí. Olha a minha credencial, tá super credenciada aqui, ó. Ele vai usar a minha credencial, ele vai usar a minha credencial e eu vou tentar entrar com a mesma credencial só que no celular. Vamos ver se o sistema de segurança dos caras é bom mesmo, entendeu? Mas é isso aí, vamos curtir o evento, vamos cobrir as palestras de hoje e vamos logo que já tá em cima do horário e a gente vai perder a palestra, ó. Olha o Jamil, cara. Ô, tem que me dar. Fala aí, Vi. Paguei mó caro pra entrar nessa porra aqui, ó. E se os caras não liberar você pra entrar? Daí, mano, sabe o que a gente faz? A gente compra as mortadelas, uns pôr com queijo e aí vai comer lá no Ipirapuera lá, ó. Faz umas petas lá. É isso aí. Mas a gente vai entrar assim, mano. Fé em Deus que ele é justo pro meu irmão. A gente tá pra te dar mina lá, hein, meu? É? Ali, ó, de novo. Se edita, hein, senão. Senão te queima, né? Vamos lá, tia, nós não temos o que eu, mano. E aí, galera? Jamil com o Bruco, estamos aqui no evento Ipirapuera, que tá acontecendo no Ipirapuera. Pra pegar uma ideia mais ou menos do que tá acontecendo na internet. A gente veio também beber da fonte de uma galera boa que tá aí, tá ligado? E tem uma fonte depois também. Geralmente na fonte, né, velho? Geralmente. E... É o Vitor. Jamil. E é nóis, caralho. Corinthians. Aê, mano. Campeão hoje, mano. Campeão, velho. Não pode esquecer, né? Beleza, galera? E aí, Jamil? Qual é o esquema, Jamil? Cara, o seguinte, bicho. O esquema é de onde me engana. Tá ligado? Na verdade, o jogo vai entrar por último, porque ele tem cara de diretor. E aí, a gente vai continuar por esse bloqueio. E aí, o Pix. Beleza, mano. Sério. Vai, vai direto lá nesse canto. Os caras estão indo lá agora. Eu vou fazer um time aqui e daqui a pouco eu vou na sequência com o celular e o meu carcode. E aí, eu vou fazer um time aqui. A merenda. Bom galera, é o seguinte, os moleques estão quase entrando e aí logo na sequência eu vou pegar pelo evento da família e vamos tentar dar todo mundo na mesa credencial. Demano, vem. Vamos lá. 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 na janela do YouTube, quando vão ver o vídeo e o vídeo tem a imagem ruim. Quantas pessoas, tipo, não assistem o vídeo, por favor? Tá, a imagem tá ruim, tchau. É uma coisa de luz. Mas o som que eu faço na verdade é ridículo. E é uma coisa que as pessoas esquecem, às vezes. Elas acham, ah, tem outra câmera aqui perto do cara que a câmera vai captar o som. Sim, vai captar o som. Mal e portamente, mas vai captar o som. Vídeo não vogue, tá? É, então assim, sempre pensa em como você pode melhorar o som. Se você comprar um microfonezinho direcional, baratinho, sei lá, de R$ 200,00, pra colocar na câmera... Bom, R$ 200,00 é aquela coisa. Não tô falando daqueles microfones profissionais de 5 mil, né? Porque o microfone direcionalzinho, tá pra você colocar em cima da sua câmera, se você faz vlog, né, etc. Já melhora muito a qualidade do seu som. Mas muito mesmo. E depois, aquela coisa. A teoria do som é o seguinte. Quanto mais perto o microfone tá do objeto que a gente tá falando, melhor vai ser o seu som. Então, se você conseguir mais perto, se você conseguir posicionar o seu microfone, e o mais baixo a captação dele, pra não pegar som ambiente, mais destaque vai ter a voz do seu, da pessoa que tá falando. Então, dá uma pesquisada aí nesse microfone que vocês estão fazendo vlogs e tal. Isso melhora muito, mas muito mesmo. Eu ficado ligo. Especialmente, especialmente o vlog que é só inversa, né? Eu penso nisso. Só pra finalizar aqui o nosso assunto de produção de vídeo, uma coisa que eu observo muito, gente, internet é uma outra linguagem e a tendência vai sendo cada vez mais a pessoa ter pressa de se entreter, ou você fecha a aba e pula pro próximo. A edição, você pode estar com um som bom, você pode estar com um vídeo bom, um roteiro maravilhoso. Mas, cara, se você não tiver um timing de edição, um corte aqui, um corte assado, uma edição dinâmica, as pessoas não vão te dar a chance de assistir aquilo até o final. Vão sim, três pessoas. Então, assim, vamos abrir um vídeo que é uma panorâmica aqui numa cidade, num jardim, e aí tem um casal lá no fundo. Aí, a estética da foto é a seguinte. Tem aqui um pan, né? Ele vai chegando e tal, tem um casal, e o corte seguinte vai ser um casal lampão fechado que eu tô passando. Tem gente que bota a câmera e fica. Tá chato até de eu demonstrar. Imagina você assistindo isso. Gente, ambientou, mostrou o que tem, curtou. A galera da internet não está parando para assistir coisas que você acha fenomenal só. Timing, pode cortar uma coisinha ou outra. Às vezes, eu e Osiris, até no outro site que a gente trabalhou há um tempo atrás, que a gente fazia vídeo também, a gente pensava nisso. Cara, a edição ficou muito boa, mas o vídeo está com cinco minutos. Pode ficar com três e meio? Pode. Às vezes é uma piadinha, uma farinha que a gente se apega muito, mas se cortar, vai ficar muito melhor. Então assim, todo mundo que cria tem um ego grande, tem um ego colorado sim, e a gente fica com aquele atelo e tem aquela dificuldade de se desfazer da ideia. Mas para um bem maior, pense nisso, tenta enxugar bastante na hora de editar. Aproveitar e perguntar para... Ah, falar de blog também, comentar nessa edição, também não exagerar no jump cuts. Eles vão parecer que está tendo um ataque epilético na tela, assim, puxando para lá e para cá. É saudável, é bom você fazer, até para não ficar aquela coisa tão monótona, você manter o ritmo, mas também você não fazer uma coisa... Não é se estar numa discoteca que estou assistindo. Então, voltando agora para falar da pós-produção, sobre correção de cor. Eu queria que você explicasse o que é correção de cor, para quem não entende, e como é que isso é fundamental num vídeo, se você quer dar um foco em profissional. Então, a pessoa de pós-produção que a gente faz, tem mais ou menos uns três estágios. Que é o de edição, que o Daniel falou agora, correção de cor, e depois efeitos especiais, etc. Também tem um processo de mixação de som, mixagem de som, que também é muito importante. Um cara não pode estar falando um vídeo mais alto que o outro, né? Ele cai naquele negócio de som que a gente estava falando. Mas, uma das coisas mais importantes para o seu vídeo ficar com uma cara de profissional, de vídeo profissional, é a correção de cor. Você pode iluminar o negócio do jeito que você faz a iluminação ficar linda, maravilhosa. O fato é, as câmeras, qualquer câmera, vai receber a luz de uma maneira que vai puxar para uma cor ou outra, vai fazer a imagem assim, contraste, etc. São várias coisas. A correção de cor faz justamente o que você mais gosta. E jogar quando aparece no breakdown. Ele mostra assim, antes e depois de efeito. Se você pegar o projeto final deles de vídeo, de cor, e pegar o projeto bruto, cara, parece que eles filmaram... Assim, fica completamente diferente. Diminui o contraste, diminui o canvas, não é tudo. Eles botam camadas de cor, camadas disso, camadas de contraste, e fica muito diferente. Então, um vídeo nosso, não sei se vocês já viram, mas é um vídeo onde a gente apresenta a galera que trabalha na Fala Fernalha. E nesse vídeo tem... a gente faz uso justamente desse efeito. E fica bem óbvio a nossa correção de cor. Vocês notam que a gente está com a Fala Verde no fundo. E tem uma hora que o Silvio, o ator que faz o Fernando, ele chega e começa a dar o esferro no cinto neto. Nessa hora, todos os efeitos caem, e a gente vê aqui no fundo verde, e o vídeo sem a correção de cor. Vocês veem esse vídeo e veem como faz diferença a correção de cor. Bem óbvio, é o vídeo da nossa apresentação de sites, que a gente chama o Ganon Site. Agora eu queria mudar um pouco o assunto, mas mantendo os vídeos. Eu queria perguntar para o Fernando, como é que você acha que você montar um site de uma forma que seja atrativo para você mostrar seu material? A pessoa está aqui no canal, mas ela fala assim, ah não, eu também não quero só mostrar o vídeo, eu quero mostrar meus artigos, eu quero fazer um blog onde tem meu vídeo. O que você sugere para a pessoa botar um site de uma forma que fique legal? Fala, o que é aquela coisa tipo, blog, sei lá, geociclo? É, Paulo, a primeira coisa para me apresentar aqui, eu sou programador do site, e eu faço toda a programação do site, o planejamento do site, e o Felipe faz o design e também o planejamento do filme, o Felipe Neto. A nossa primeira ideia do site, ia ser apenas pintar os artigos e imagens só, que a gente não achou um vídeo muito atrativo, a galera não ia ficar muito dentro do site e tudo mais. Então a gente pegou a ideia de usar fóruns, até mesmo que o Felipe tinha experiência com fóruns, ele trabalhava há tempos atrás, e a gente começou a usar fóruns para puxar a galera a participar mais, a gente ter um contato maior com o pessoal, e eu acho que isso é um pouco o que falta, assim, o contato do usuário, da pessoa que está assistindo a gente, com a gente, de conversar, de mandar ideias, ou mesmo pedir dicas de ideias, então falta aí para isso. Para pegar, por exemplo, você não tem condições de fazer um vídeo, mas você tem um roteiro, tem um roteiro, tem um texto, eu queria mostrar para vocês, para ver se eu apresento, se eu lanço uma parada com ele. E todo mundo da parada, geralmente, usa, comenta, tem uma galera já fiel que está lá, que comenta, ajuda, o próprio Felipe entra bastante lá, quando vê um vídeo bom, ele fala assim, pô, muda isso aqui, está meio chato aqui, e uma das próximas coisas que virão para o site, que a gente vai reformular ele tudo, é usar a ideologia de rede social. A gente vai mudar o site todo, e meio que misturar um Twitter com o Facebook, em questão de rede social, para a galera mandar conteúdo, mandar artigo, a gente aproveitar o conteúdo deles, botar na nossa capa do site, o YouTube, é, aproveitando assim, tipo, de uma maneira muito grande, opiniões de pessoas que fazem parte da nossa rede, de, de, fazem criação de vídeos e demais e tudo mais. Gente, agora a gente tem alguns minutos sobrando, eu queria abrir uma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa que a gente faça, não fiquem tímidos, por favor. Se alguém tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa que a gente faça, não fiquem tímidos, por favor. Se alguém tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa que a gente faça, não fiquem tímidos, por favor. Se alguém tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa que a gente faça, não fiquem tímidos, não fiquem tímidos, não fiquem tímidos, não fiquem tímidos. O vídeo mais caro nosso, provavelmente, no Tropa, no episódio 2 e tal, e a gente faça bela, entende? Muitas coisas e tal, que a gente tem uma fonte. Então, e o mais barato, talvez seja o Flávio do Fernando, todos os tipos, não tem muita fonte, não tem muita fonte, assim, entendeu? Então, ela se controla durante o mês e é basicamente isso, entendeu? E a gente começa muito com táticos, com o que acontece, 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 o que acontece. Opa, tudo bom. Meu nome é Mauá, é um grande paine de vocês, e, assim, acabei tendo muitas perguntas, mas eu queria perguntar mais duas. A primeira é que, eu percebo que vocês, às vezes, que fazem o conteúdo original, sempre com o conteúdo original, sempre quando vocês tentam mudar, fazer uma coisa bem diferente, e acho que isso com todo mundo na internet, né? O povo fica meio... eles se xingam bastante, eles não gostam, ficam desacostumados, e eu acho que isso é legal, porque, assim, vocês conseguiram mudar bastante, e acho que pelo respeito que vocês foram ganhando com o tempo, a galera foi se acostumando, por exemplo, não era tempo de então experimentar coisas novas. Como é que vocês lidam com isso? Assim, mexe bastante com o psicológico, vocês pensam em desistir? Desistir? Desistir, assim, de fazer essa proposta nova, assim, de... Não, não, não... É uma coisa que... é uma coisa que... é uma coisa que... é uma coisa que a gente sempre preocupou com o exército. Não, é uma coisa que você botar um filho no mundo e chegar três caboclo e começar a falar mal dele. Olha que moleque cabeçudo! Ah, que lixo que você fez! Olha as orelhas! Nossa senhora! A gente fica com aquele águo meio... a gente fica meio... meio mordidinho. Mas isso é uma coisa que qualquer pessoa ficaria. As pessoas sempre comentam... assim, acho que... baixa o Mephistófeles no coração do rater, na hora de comentar alguma coisa que a gente lança o vídeo. Que assim... Que merda de lixo! Eu nunca mais volto aqui! Aí no vídeo seguinte, isso tá cada vez pior. Eu vou me... eu vou clicar em desescrever. Aí no vídeo seguinte, isso aqui não melhora. Desescrever. Cadê a pessoa falando, entendeu? O que acontece muito é o seguinte... Às vezes, principalmente com o Felipe e com outros grandes vloggers, é... eles lançam um vídeo. Aí a pessoa chega lá, ou então, lançam um tweet. Aí a pessoa chega lá, você é um merda de falar isso no vlog? Você é um bosta de falar isso no seu Twitter? Porra, não sei o que lá, você é um merdinha, você é um lixo, não sei o que lá. Aí vai o Felipe e responde. Pô, desculpa, cara, mas... Desculpa se você... desculpa se você não gostou da brincadeira. Aí a pessoa responde. Caraca, você me respondeu! Eu te amo! Então, se a gente for ligar pra bipolaridade de vídeo... Mas tem gente que... Alô... Tem gente que dá dislike no vídeo sem ver o vídeo. Aí a gente postou vídeo novo... O vídeo tem cinco minutos. O vídeo tem cinco minutos de duração. A gente não tem cinco minutos e meio que postou e já tem dislike. Não é possível! Não é possível! Não é possível! Não é ter visto vídeo no primeiro tempo. E não interessa o que você faça. Se você tem o tempo de planejar tudo isso... É ótimo porque agiliza a filmagem. Pra seguir mais rápido. Mas no nosso caso, por exemplo, às vezes a gente não tem tempo. Então a gente filma tudo pra gente se... Pra gente não arriscar de querer fazer uma coisa e aí não tem. Porque a gente achou que a gente ia fazer uma coisa aqui, mas não funcionou. E agora a gente não tem esse plano legal, entendeu? Isso que o Osiris falou, muita gente, todo mundo que já deve ter visto é o chamado de Storyboard. Que antes de filmar, tem aqueles desenhozinhos ou então, né? A cara do cara aqui, a reação aqui. Aí no quadrinho de baixo tem outro desenho de um homem correndo. Isso tudo, esse Storyboard todo que é feito. Às vezes os caras fazem um Storyboard, por exemplo, Star Wars. Eles fizeram um Storyboard todo do filme. Então quando eles foram gravar... Ó, a gente vai gravar sendo então... Obi-Wan falando tal, tal, tal pro Anakin. Tá. Quando eles foram pro set, eles já sabiam exatamente o que fazer. Porque isso demanda tempo, isso demanda dinheiro. Eles moverem uma produção inteira com alocação, é muita grana. Então tudo é planejado. É, vou encerrar. O papo tá muito bom, mas já tá na hora de ir. Agradecer a presença de todos. Eu espero que a gente tenha ajudado. Quem quiser, parafernalha.com.br, cadastra lá. Entra no nosso fórum, parafernalha.com.br barra fórum. Pode interagir com a gente. Tem nossa página no Facebook, barra parafernalha também. Onde a gente tá sempre colocando nosso material. Twitter também, arroba parafernalha. Vocês podem conversar com a gente. A gente tá sempre aí para trocar ideia. E acabou. Tem mais alguma coisa ou não? Olha só, mais uma coisa. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Quando chegarem um vídeo, se vocês gostarem, deem like, não custa nada. Favoritem. Se vocês não gostarem, se não gostarem mesmo, aí vocês dão de like. Mas se não gostarem, não faz nada não. Deixa eu falar. Valeu. Fica a gente no Twitter. Eu sou o Daniel Cury. O... 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 O Larkin, né? O Chato Demais. Chato Demais, só. Felipe com o 2L. Felipe 2L. É a porra. Dando pro fórum. Felipe 2L. Pronto. Dando 6. E é isso. Valeu. Valeu, galera. Obrigada, galera. Valeu. E aí, pera. O que você tá achando aí? Do evento? Tá muito massa aí? Tô no Highlink aí, né? É. É verdade, né? Calma aí, mano. Calma aí, mano. Ô, você tá foco, ó. Vem ver aqui. Olha o foco lá atrás, ó. Mano, olha o foco aqui, ó. Aqui, né? Aí, aí... Para o foco, galera. Bota o foco. Para o foco. Eu não tenho a mínima noção disso. Câmara. Eu vou falar aqui pro semi-se troubles. Falando lá, falando triação. Vocês estão lutando um baristas arrumada. Tudo bem? eins... Aí é o foco rồi. Câmara. Fica. O que você tá achando evento aí, mano? Ah, tá legal, cara. Comida é assim à vontade, né? Mas é muito pouco, né? Eu tô com a maior fome. Não tem cerveja. Achei aqui tá tipo deserto do Saara, tá ligado? Cara, o show de talento não tá muito lá. Não mesmo. O que você vai ver agora? Sim. Hum, na palestra. Eu vou chamar também a Helena Martins, que é a gente que não deixa uma palavra para você. Olá. Eu não consigo ver esse vídeo porque eu tô mais dando seu ouvido. Não, não é? Eu não consigo ver esse vídeo. Ah, eu não consigo ver esse vídeo. Tá bom, o povo fica mais. É, galera, boa tarde. Alô. Eu vou falar que a gente fala, só a gente fala sobre a internet. Lembro que eu levo câmbio que eu lembro o Renato trabalhando lá no site, do URI. Que ele fala que a internet, isso mostra e se dialoga com o senso comum de ter internet porque é uma rede de pessoas, Ela liga pessoas que se comunicam na internet, não só, ela liga computadores, mas isso é uma leitura a partir de uma realidade tecnológica. Nessa realidade tecnológica há várias questões tecnológicas bem específicas, mas que vão condicionar e já condicionam e há muito tempo tem que funcionar da forma como essas pessoas se comunicam. Tem uma revista, eu estou vivo de Recife, de um evento sobre o fórum de internet no Brasil, publicado pelo CGI, o CGI já é o Comitê Gestor da Internet, que é uma entidade bem técnica, e tem a revista da neutralidade da rede. Na estreada da revista editorial, primeira página, você vai ter um cara aqui do CGI falando assim, A neutralidade de rede é condição fundamental para manter o funcionamento da internet como a conhecemos. Aí a pergunta é, que internet é essa que conhecemos? O que é a internet que a gente quer salvar? A internet que a gente quer salvar? Ela é livre, aberta e horizontal. Livre, se as pessoas possuem, ela é aberta, qualquer pessoa particular vai sair, e ela é horizontal. Um computador não vale mais do que o outro computador. Esses três aspectos te alogam diretamente, e aqui é uma outra minha área de desperdício, o direito, que esses aspectos de verdade, abertura e horizontalidade dialogam com direitos fundamentais que em algum momento da vida de vocês não estão ouvindo falar. Liberdade, igualdade e fraternidade. Na verdade, veio a França, a Bolsa da Francesa, a Igreja já há anos séculos, e as pessoas resolveram, depois de uma decisão, fazer um pacto para o mundo melhor. E esse pacto teria como permitido para resolver a realidade, os problemas da realidade, trabalhar com a mais liberdade. Igualdade e fraternidade. Os espíritos da Revolução Francesa passaram e os problemas da realidade a ser resolvidos por parte de metade e por parte da realidade, e isso lá em 1600. Esses problemas vão se renovando, porque a cada sociedade, cada lugar de programação são novos, e o mundo hoje traz novos desafios para esses direitos fundamentais, liberdade, qualidade e fraternidade. E aí você vai ter greve, mobilização, manifestação, ativou para o Brasil, para todo mundo. E, além desses desafios, desses direitos fundamentais, a internet tem esses desafios para elas se manterem livre, aberta e condicional. E a gente também vai ter manifestações hipocampo em todo mundo para garantir que a internet continue livre e aberta e condicional. Ou seja, manifestações que vão pedir que a internet continue sendo o que ela é hoje. Além do que ela é hoje, que ela se constitua, que ela seja, de verdade, uma promessa, que é uma super promessa de que ela veio para mudar o mundo para a gente ter um mundo melhor. Assim como os direitos fundamentais eram uma promessa de que a gente teria um mundo melhor. Para que a gente possa, então, continuar essa tarefa que a gente tem feito pela internet, entre os gatinhos mais poucos que mandam dentro de caixa no Japão, até os vídeos mais formativos na plataforma da VG, que a gente está construindo um mundo melhor, um mundo mais engraçado, um mundo mais justo. Então, com esse diálogo triplo aí entre liberdade, abertura e condicionalidade, liberdade, fraternidade e igualdade, eu abro aqui a mesa, que se chama Salve em Frente. Beijo. Vendo uma série aqui dos direitos, como viu, já falei, vou passar para a minha mulher. Então, em seguida, a gente chega ao... Como? Por favor. Bom dia, gente. Eu sou Beleza. Estou procurando na área de nossas atividades mais. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui primeiro para apresentar o que ele descobriu aqui. Um prazer com esse debate muito bonito. É extremamente importante. Ainda mais bonito que a gente tem até agora, se a gente vai sentindo o artigo civil da internet, isso é, como a gente está definindo agora, quando a gente vai ter a internet no futuro. Então, a internet no real vai ser no futuro. E muitas vezes, a gente tem a filhão da internet, ou a gente tem o problema. Até por conta de toda a história da escola, a vida, até da... Antes de tudo, o que ele descobriu a experiência de que ele tem internet, a gente tem essa taxa de visão, um bom, um bom ativo, de que o que a internet no futuro. Mas, pra gente olhar historicamente, a gente vai perceber, né, quando a gente consegue identificar que ele joga uma vez, seguir no dia do resto, pra quem tem mais de cabeça. Pra ele entender a informação é hoje. Tem um monte de serviço aparecendo a cada dia, um monte de conteúdo que se enviou a cada momento. Então, você pode dizer, acho que foi em 1906, que os Estados Unidos foram tratados de comunicações. A mente de comunicações tinha uma função que era muito importante para a internet. O que da minha opinião foi que a internet construiu principalmente o governo do mundo ao redor dela. O que é que você está trazendo? Não é responsabilidade, não é responsabilidade, não é responsabilidade. Tem um nome legal nele, eu sou advogada, então, primeiramente, o que é esse nome dele? Peraí, vamos, o que diálogo quer dizer? Que é a intenção de responsabilidade de esse diálogo. Sim, a palavra de Deus, sim, tem que ser um serviço de internet, como o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Facebook, o Facebook, o Facebook, o Facebook e o Facebook, o Instagram, o Facebook, o Instagram e o Instagram. E, por que isso é importante? Eu acho que é importante isso. Eu vou dar um exemplo para você, para você entender como se fez uma, como isso afeta diretamente à inovação e a proteção de verdade. Em meu opinião, são dois e três séculos presentes na internet. Então, eu imagino que vocês, um grupo de pessoas, tem uma indivídua que trabalham em uma empresa, e tem a ideia virante da vida dele de criar um aplicativo de cacajú. Ele recebeu a uma taxa que faz uma diversão, por exemplo, um aplicativo de cacajú. Ele vai lá, cria um aplicativo, ele escolhe, ele não tem uma grana, ele não conseguiu fazer aquele aplicativo que ele tinha. E aí, por acaso, muitas pessoas resolvem começar a brigar através desse aplicativo. Uma pessoa não quer se xingar outro, e uma delas resolvem entrar com um processo contra o aplicativo. Contra o aplicativo lá, de um cara que criou o aplicativo pra cacajú. de um aplicativo. E aí, em especial, você tem um processo falando, óbvio, você é responsável pra quê? Xingamento do aplicativo do seu serviço. Então, você deve ter que pagar o aplicativo. o aplicativo. E aí, em especial, o aplicativo, o aplicativo, o aplicativo, o aplicativo, o aplicativo, o aplicativo, e o aplicativo, o aplicativo. E, por cento, o aplicativo, é um aplicativo. É um aplicativo. A gente pode ter que entender qualquer coisa que achar, quem troca, se vai achar dentro dele, e começar a ver isso. E aí a gente tem esse problema de organização. E nessas situações, a gente tem que se preparar mesmo com o problema, que se chamam de comportamento automático. E eu nunca disse que há talento em que a gente tem que fazer com os Estados Unidos. É tão importante, porque a gente deu essa negra básica, de que o seguido tem uma opção, o básico, de um comportamento que a gente tem que fazer com os Estados Unidos. Então, você não imagina que essas coisas, que o mundo tem que fazer com os Estados Unidos. Imagina lá, o cara está lá, com o seu pato. A mãe, 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 a mãe. A mãe, 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 a mãe É o que eu falava em toda a gente, mas o que eu falava em toda a gente é operar o canal de denúncias de 15 pontos de energia humana na internet brasileira, que é o Netflix.com.br, onde a gente recebe vários tipos de denúncias, de por exemplo, homofobia, racismo, racismo, não racismo, e também com a operação contínua na internet brasileira. E aí, uma coisa que a gente está ocorrendo com os colegas da Lina foi citada, é que, infelizmente, a gente tem hoje no Brasil uma cobertura da imprensa bastante focada na missão da violência sexual com a criança, do tal pano floral, realmente a gente está construindo um pano floral, em torno da violência sexual, do abuso sexual com a criança, na internet, quando se isso fosse o principal dentro da vida. A gente vê, às vezes, várias publicidades, várias publicidades, trazendo essa diretora que viria na internet como se fosse um auto-sédio. E esse é um elemento que a gente está muito preocupado, porque, muitas vezes, os nossos indicadores de atleta de luz, eles são de luz, de luz, de luz, de luz, que servem o impacto de programas de infraestrutura internet, acabam sendo um instrumento para projetos de direitos que, como o extremo oposto do marco subiu, custa justamente o contrário do direito humano, que é o nosso ponto, né, que é o direito humano da internet, é também proteção de violência, tanto quanto proteção da liberdade de expressão, tanto quanto direito à privacidade, a gente estava discutindo ontem, não sei se é um rei, um debate muito legal que ele é aqui, que era na rua, que você conhece, discutindo essa questão do direito à privacidade, e isso é que existe tanto moral para responder um pouco outros interesses muito mais escuros de cerceamento de internação da internet. Então, a gente acha muito importante, através desse debate judicial de internet, que a gente condenar, depois que você entra aqui, que é uma prova geral, a gente pode disseminar isso, de que não é oposição, ou protege esperanças, ou de liberdade espiritual. Então, a gente está no sul, e isso é uma estratégia de voz, que alguns, inclusive, colegas lá do mundo, que ele está no caso, que usam outros interesses. Então, a gente está muito cuidado com a gente, proteção das crianças da internet, justificando o projeto de contê-lo, os princípios básicos que os engenheiros lá atrás criou no sério da internet, que a gente tem o tempo, de medir isso, de militações do CIS, que pegava pela liberdade, pela liberdade, pela liberdade, e que deve deixar esse alerta mesmo. Muito mais do que proteger a criança, quanto o PECOP, a gente tem que garantir com a liberdade especial, a liberdade da rede, E aí, como o trabalho do PECOP, o PECOP, a gente tem que alterar a criança, desde o primeiro clínico, ou desde o nosso toque, desde o primeiro toque, desde o primeiro contato dos brinquedos digitais, a gente tem que ser uma dimensão pública da internet, porque é uma grande causa pública, talvez a maior parte do planeta e a única realmente planetária, e que a gente tem que juntar essas crianças para exercer a cidadania realmente especial. E a internet é esposa para a criança, é de novo, não existe, a internet não é nada, é complexo o que a gente faz com ela. É a forma pública da primeira. Se a gente com a criança de sete anos, só se mediu de um clínico, na frente de um clínico, na rua, com uma vaga de boa do PECOP, claro, é uma pequena chance, é uma pequena chance de buscar o PECOP, para entrar no caso do PECOP, não existe, por exemplo, um clínico, e nem um clínico para a criança, para que a gente fique mais urgente, também não é, proteger a criança da internet com os outros. Mas a gente conseguir conterar a humanidade nesse mundo pequenininha, a exercer a sua cidadania, a exercer a sua própria liberdade, né? E se a gente ficar na escola, como o Marcos Vildo, assim, aprovado, tem que entrar na agenda das escolas, porque desde muito cedo a gente inventa essa ideia de participação ativa por cidadão, internauta, na produção da internet, não só a aula, dedicando por vídeos, doando, falando para a galera, mas também, a gente sabe que é uma parte chata da lei, da democracia, de consumir lei, mas nesse momento que a gente vive agora no nosso livro, é extremamente importante para a gente manter essa diretão de acesso à hospitalidade da internet como espaço liberdade, e não, não há grande limite, a exercer a transsexualidade do centro real se trata da internet. Porque, adolescente, criança também tem o direito a exercer a transsexualidade, que a gente tem que cuidar esse pânico moral e não achar que proteger a criança é de novo que fechar a internet. Ou para tornar a internet de rua, precisa restringir o mercado. Não é o contrário, a gente tem que ensinar a qualquer criança, a identificar a liberdade de sua cidadania, e a gente tem que cuidar esse pânico moral. Acho que é algo impossível, que não transforma a história, essa possibilidade, essa possibilidade. a gente tem que cuidar esse pânico moral. . Fico feliz para ter esse debate e trazer também muitosissionais e um pouco de visão sobre o mundo que a gente vive. De primeiro, a gente não tem que ser nair inocente, que a internet não é do casal. A internet é um modelo de negócios em que algumas empresas ganham muito dinheiro por lá para possuir informação, Que o pacto civil, quando foi feito, era para discutir a proteção da informação desse usuário na era municipal. E essa responsabilidade, não só do lado da liberdade de expressão, mas da proteção, da imposição. Para nós ter um cheque branco, quando você assina hoje um Gmail ou esse conteúdo, o que é o último dia, que a informação é dele, não é mais sua. Ele vai usar para sempre, mesmo que você deixe de ser consumidor disso. O que marco que viu pode ser importante? Claro que é. Até com a discussão de valores é importante, até no período da lei, hoje no nosso congresso tem a intimidade de escolher qual o valor não quer, que deve ser mais ou menos abraçado numa era de tanta transformação. Mas o importante é o fato de ter uma Constituição Federal, que está aí desde 1988, e esse speech ensinado nas escolas. O artigo 5º, inscrito 4, garante respeitar a expressão da exploridade anonimática. E o artigo 5º, inscrito 10, garante a proteção da imagem da reputação. Então, aqui, será que a liberdade a qualquer preço? A gente vai botar o pessoal em bastia, bilhotina, liberdade a qualquer preço? Não. Mas já discutiu no trabalho de dois simbolantes da autoridade, que é a liberdade de um vai até a outra correta do próximo. Que a gente tem que ter fim no sentido do direito, que eu posso falar o que eu penso, mas a resposta é o que eu digo. E por isso que a impunidade demasiada gera um prejuízo para a internet. O medo, né? De que o pai ou o pai ou a mãe não deixar o filho conectado, gera um prejuízo para a internet, para as relações, para um mundo mais transparente. E aqui, no Brasil, a gente fica um cenário diferente dos outros países. Então, não é que alguém usando uma rede social para ficar de favor do chefe, para ficar falando mal da família, ou passar um outro sinal por situação. na Alemanha, na Itália. A gente vê isso no Brasil, porque a gente acabou tendo mais tecnologia do que a educação. E ali, claro que não é coerente achar que é uma lei que vai resolver um problema educacional. A gente vai fazer o quê? Botar todo mundo na cadeia? Não é assim que a gente resolve com sustentabilidade. Mas eu acho que é importante refletir algumas situações. Ainda que vocês podem avaliar. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o quê do jogo para a sociedade digital. Então, alguém aqui já teve uma foto sua colocada na internet? Alguém já teve? Você acha que você tem o direito, como cidadão, de se você não quiser aquela foto sua, e se você puder só escutar, retirar do vácuo? Claro que isso. Agora, para você entrar com uma obra judicial para fazer isso, não. Ah, o professor pode tirar tudo o que tem. Porque ele está fazendo isso na sua página. Ah, eu não vou fazer censura prévia nunca. Não pode haver censura prévia. Tem que haver no cantão. Agora, a partir de uma polícia, uma negocia, a gente trabalha com escola, uma nova disposição de tudo de criança. Ele dispara a internet primeiro, porque o pai colocou. A mãe colocou, mas ele colocou com função de privacidade do Facebook, só dos parentes dele. A pessoa pega aquele sem noção, tá bom que você comprou bem bom, a pessoa está querendo espalhada na internet, e deve ir então se comparar com o direito que protege a política. A gente vai falar do direito humano de criminoso criança. Mas falando da vítima digital, que a gente está na cor dela, que está prejudicada pelo resto da vida, é um desafio. E eu tenho medo de que, se tudo for só responsabilizar depois de ação de troca judicial, você tem dois lados. Um, tudo para o judiciário. Vai interabilizar a sociedade. Interabilizar. Só vai ser ele que se parava o judiciário que a realizou. Dois, a pessoa que está bem, como ela não responde o parágrafo judiciário, ela vai fazer justiça com o próprio mouse. Então, se o Alexandre Guimar agora, eu vou lá e nadou o pior. E isso também não vai construir um novo cidadão, ativação de P, W, qualquer uma que venha, mais ética, mais correta. Eu acho que aquelas premissas, né, de que a gente tem que exercer liberdade com responsabilidade. Tem que garantir a neutralidade, sim. Agora, se hoje uma página, ou um proprietor, ou um buscador, ganha dinheiro com conteúdo que esteja ilícito, que a aula de quem quiser ter, é muito bom. Esse aqui é o Virto. Olha a câmera mais, velho. Levanta mais aí. Olha aí, mano. A gente tá aqui com o Virto. O Virto vai falar sobre o evento pra nós e vai apresentar o evento aqui na U-Pix, em São Paulo, em Ribeirapuera. Esse aqui é o Virto. E aí, galera, esse é o maior evento de todos, no Ibirapuera, U-Pix, tudo que você encontra sobre internet, vlogs, vídeos, tudo que você acha que é caro. Ô, Virto, o que que tem hoje aí? Fala pra nós aí o que que tem hoje, quando for 9 horas da noite. Então, ó, tem tudo aquilo ali que você pode ver, ó. Várias palestras, várias... Muita coisa aí. Mas tem que falar que hoje tem jogo do Corinthians, com o Corinthians campeão, e é nóis aqui na U-Pix, depois... Aqui a gente vai lá ver o jogo do Timão, certo? E o Virto vai estar lá no jogo do Timão também. É nóis! Bringão! É nóis! Ó, 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 ó. É nóis! Imposto que isso chama ICRAMA Aí vem, vem, vem! É, amiglioso. Que começou. Eu espero que vocês組んで aqui. É nóis aqui. No 1960, o intergredo das guerras, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, tornaram a Europa um continente muito frio e sofrido. E principalmente na cidade de Birmingham, na Inglaterra, onde houve um combateio na Segunda Guerra Mundial. Nessa cidade de Birmingham, havia poucas rapazes que voltaram para a banda onde viveram, muito tristes por causa de uma cidade que viveram toda cheia de escutas e a nossa cidade do céu que se fabricava. E todos os maiores sucessos das guerras do Brasil. A Primeira Guerra Mundial, que vocês já vêm na tela, Paragons do Bloodstack. Vamos, vamos! Vão sergin state,ета,zeno que ouça, Não atreves, não façam parte do Brasil, ну façam parte do Brasil, A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Puff your faces, boy, me is in the fall, Die for the west of thousands of men! Eu não vou, eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Heleita-eleito! Andou! Andou, andou, andou! Andou! A CIDADE NO BRASIL 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 CONVERSAR COM BASCENTE GENTE É ISSO AÍ AINTE VAI APRENDENDO VAI CAMINHANDO FAZER NOSSOS VÍDEO É ISSO AÍ VALEU ISSO AÍ A GENTE TEVE A PORTUNIDADE DE CONVERSAR COM PESSOAL DE PODCAST PESSOAL DE VLOG A GENTE QUE TÁ E COMEÇANDO AGORA TÁ COM UM MÊS SÓ DA PINEL TV UM MÊS SÓ FAZENDO VÍDEO E foi muito legal essa experiência, foi cansativo porque eu vim ontem, vim hoje e amanhã infelizmente não vai dar pra vir porque eu vou ter que trabalhar né Mas enfim, foi muito legal, pude ver o pessoal que eu costumo acompanhar, o vídeo da galera, como Kemi, como... Enfim, Galo Frito e o pessoal do Não Salvo, enfim, o Jovem Nerd estava aí também, então foi muito louco e agora a gente está indo pra casa Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e é isso aí, eu e o Virto mandam um salve aí e é nóis, falou! E aí